...com o seu próprio posto de trabalho. Estou prontinho. Onde há que fazer uma estatística? Qual é? E tivemos um governador em Malanjo, governador de Malanjo, que inventou a série de teorias de que o cabrinho não se come no Estado de Rádio. Para ser o seu ministro de não sei o que, é a linda para os senhores negócios. O que não só é ilegal, e como o próprio presidente da República, condenou os próprios governantes fazerem negócios com os seus próprios pelotos. E é por isso que temos essa classe empresarial nacional condicionada, significa que os empresários normais que não são governantes, sentem-se condicionados porque quando vai contra o contrato, tem que dar condições, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ou, por outro lado, são os próprios governantes dos empresários. É por isso que nós temos uma classe empresarial completamente deficiente. Eficiente. Temos o domínio excessivo dado as importações e pouca relevância atribuída concretamente ao setor produtivo nacional. Províncias como Benguela, Guam, Banc,